O que interessa é que a gente atire. Boas pessoal! Arqueiros! Amigos! Venho fazer uma pequena demonstração para aqueles amigos que não tem neste momento disponibilidade de expender de muito dinheiro para um alvo. Isto tanto serve para um alvo para a gente praticar em casa como no terreno, não interessa. O que interessa é que a gente atire. Ora bem, então já vêm há uns tempos para cá com esta ideia que funciona muito bem. Então o que é? Plástico reciclável, daquilo que vem a embrulhar as embalagens do supermercado e etc. Estas paletes. O que é que se faz? Pega-se no plástico. Este por acaso já vinha prensado, mas não é necessário. Pega-se num no caixote de papelão. Enche até não poder mais. Depois a gente mete um bocado de scotch, mete um cordel à volta só para que a caixa fique a segura e que o plástico não saia lá de dentro. Resulta muito bem. O que eu chamo de alvo chipão. Portanto, vou agora fazer uma pequena demonstração para vocês verem a eficácia deste álbum. Arco Alfa Elite a 54 libras com uma flecha de 778 grãos que eu utilizo para indoor. Sky Art 340 e eclate com uma ponta de cerca de 80 grãos. Agora vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, só para vocês verem a facilidade como se retira. Estamos a atirar a cerca de 3 metros de distância. O alvo tem mais ou menos 50 cm de fundo. Vamos ver. Então faça-lhe quanto isso. A única coisa que fica nas flechas do plástico é mesmo este pózinho branco que fica agarrado às pontas mas não fica colado. A gente passa-lhe a mão automaticamente a flecha fica sem nada colado nela. É um alvo que resulta muito bem. Eu tenho, por exemplo, o que fiz aqui em casa para praticar a forma e escuso de despender de 100 euros a comprar um um alvo de de fábrica. Um bem haja e até a próxima. e de a 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